Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já descivaste toda sombra Já tenho luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estraplar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o meu rei Santo, 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 santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Frente a frente com o meu rei Só cantando assim Santo, 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 santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o meu rei Só cantando assim Santo, 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 santo é Senhor Para sempre cantaria Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, 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 santo é Senhor Para sempre cantaria Pra sempre cantaria Pra sempre cantaria Pra sempre cantaria Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso Toda sua dor ele vai estará Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor Te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou Mas Deus já decretou vitória Pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder E o suor da sua dor Ele vai estará Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor Te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Assim do retorno ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você E agora é só vitória E agora é só vitória Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui encanto Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu fui meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui encanto Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui encanto Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam Ainda que os montes se abalem pela sua braveza As nações se empraveceram As nações se empraveceram, os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza Vinde e contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele vai cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco, corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos saber que sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza 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 Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos repletem tristezas Vermelho de tanto chorar Caminha resmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Com essa dor no teu peito Saiba, pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade E a felicidade Ela vem para ficar Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar Somente ele pode mudar Somente ele pode mudar Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no teu peito Saiba, pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Andましょう Mama, ninguém é tu Eu vamos para ficar E a felicidade Você pode�ーダ across E a felicidade Ergue agora a cabeça Não fique triste Ou não Por que parar tão cedo assim? Até disse, Deus se esqueceu Mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Repreendeu o devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Tudo fica voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua É tua, é tua É tua, é tua A vitória é tua Se você cair, ele te levanta Ele se chorar, ele te consola Ele te consola Ele te liberta Ele te liberta Ele te liberta Declara que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Livre até pra voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Pai agora de sofrer Ergue a cabeça Ergue a cabeça É tua, é tua, é tua Deus mandou eu te dizer O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Chores baixos Chores baixinho Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de valor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu 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 Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida Dos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para Ele o que é vitória Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso a te ter Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação da vida Tribulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Oh, oh, não Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Se você e a bênção nesta hora Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as tragas e humilhou O tal de faraó exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo contra ti e se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Para vencer e reinar com Ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes sujeitando os inimigos porque Ele é Deus Vai sair água da rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as vagas e humilhou O tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Hoje eu estava me lembrando Como eu vivia antigamente Não havia aceitado a Jesus Não havia aceitado a Jesus Eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito Mas no fundo eu sabia Ele não tem alegria E o homem que não conhece a Jesus Ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma Mas o Espírito Santo Mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão A solidão Ontem foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreiras Que não há barreiras Que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só veio um vazio No fundo da alma Mas o Espírito Santo Trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão Ontem foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreiras Que possa me impedir É preciso acreditar É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer 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 Eu comparo a vida De um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Já fui um perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problemas Tão desanimado Meu viver tristonho Triste solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra senão Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Sim, sim, sim Deus, estou aqui, vim falar de mim Deus, eu já sofri, já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus, amando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação 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 Não podem me explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás neste lugar E às vezes não consigo nem falar Oh Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder E quero o Teu poder Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Perdoa-me Como sinal que Tu estás neste lugar Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás neste lugar Neste lugar Neste lugar Minha vida foi me Foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido também e humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rondam o meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então... Queima Jesus Queima, queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus, toca Toca fundo do meu ser No seu amor me surpreendam Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Então... Queima Jesus Queima, queima toda amargura Queima Jesus Queima, queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Queima, queima toda amargura Queima, queima toda amargura Toca, queima toda amargura Toca Jesus, toca Toca, toca fundo do meu ser No seu amor me surpreendam Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Quantas vezes eu bati Em tua porta Quantas vezes eu bati Em tua porta Quantas vezes te chamei Procurando o meu espaço Para entrar Quantas vezes te chamei Filho querido E a voz tu recordaste escutar Sou a estrela da manhã Sou o princípio Sou o princípio e o fim Quantas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a manção Filho eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui Filho querido Você é importante para mim Você é importante para mim Você é importante para mim Eu morri na cruz Filho eu morri na cruz E braços abertos E hoje você tivesse salvação Eu morri na cruz Todas vezes eu te chamei E não me escutou Eu morri na cruz Quero eu te dar a manção Quero eu te dar a manção Você irá cantar para sempre uma canção Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer Vida se deserta ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar É, esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer Basta você chamar que vem te socorrer Vida se deserta ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Legenda Adriana Zanotto